Quando acorda, olha para o lado Se veste bonita pra ninguém Chora escondida no banheiro Pra as amigas finge que está bem Mas eu vejo Eu vejo Acha que precisa ser durona Não dá espaço para a dor passar Tem um grito preso na garganta Que não está deixando ela falar Mas eu ouço Eu ouço Quase como que a anestesiada Vai deixando a vida carregar Ela sentiu mais do que aguentava Não quer sentir nada nunca mais Mas eu sinto Eu sinto Qualquer um que encontre ela na rua Vê que alguma coisa se apagou Ela tá ficando diferente Acho que ninguém avisou Mas eu digo 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 A CIDADE NO BRASIL